Eu era sobrecarregado Enquanto a minha mãe trabalhava Tive que cuidar das minhas irmãs Mas ela não parava em casa Eu tive que fugir e te conhecer Pra poder descobrir que esse é meu dever Já quem me ajudou a entender quem sou Com esse grafite cê pode ficar Decide virar um delinquente Ciente que a minha família é em primeiro lugar Não somos a mesma tatu na cabeça Você pode ficar com desenho na esquina Se for pra criar uma nova era Fundação da turma por mim vale a pena Garoto se acalma já é o suficiente Se continuar ele irá morrer Você é muito forte que tal começar A usar sua força para proteger Tudo bem se não entender Mas ela vai querer te dizer Jamais rodeio a situação em que você veio a nascer Tá junto em um acordo pra propor Eu deixo o Hakai sair da tua mão Em troca prometa que nunca mais vai Levanta sua mão contra sua irmã Isso é um acordo não ouse quebrar Ao contrário juro uma guerra terá De novo eu te dou Um motivo para rezar Nunca foi só por mim É pela turma gay Pela minha gangue eu não posso parar pra aqui Eu quero cair Até o fim O dragão gêmeo sempre vai honrar Eu tô todo em troca E vou pra salvá-lo Viverá sempre em mim Levanto pra você Teram as duas rodas Vou pra ajudar Enquanto eu estiver aqui O dragão nunca vai morrer Tá junto você tá de brincadeira Porque essa irmã mais nova resta toda machucada E o senhor já pode deixar que eu cuido dessa besteira Não é certo tentar proteger ninguém com uma faca Não é seu dever espancar sua família Sem proteger a sua irmã caçou Pode ensinar seu irmão mais velho Tá junto seu filho é da puta Você tem o dobro do meu tamanho Mas pelo visto só metade da minha força Será que você não vê que tá apanhando? Só tô me agacendo então com a sua boca Fala muito mas você já chegou no limite Me sui porque você já tá ajoelhado Eu acho que eu só me agachei por quê? O lugar das tardes amarrado Ok Eu sei que o medo te deixa muito incapaz Mas quero que entenda que não podemos voltar atrás Pra proteger a Yuzu Para manter a conduta Hakai peço que me ajude nessa luta Mitsui eu não te contei a verdade Eu sempre falei que protege ela de cada crueldade Mas era exatamente o contrário Eu não consigo mais mentir Pra me defender a minha irmã sempre apanhou por mim Você é decepcionante Mas isso não tem problema Só peço ajuda pra gangue A Yuzu vale a pena A moto do Mike Traz consigo o fim do combate Nunca foi só por mim Nunca foi só por mim Nunca foi morrer Tanta coisa aconteceu Depois de dois anos Depois de dois anos Subindo no palco Subindo no palco Pessoa que me escuta um segundo Esse é o retorno do dragão Eu estou na turma de volta Eu estou na turma de volta e espero que esteja orgulhoso de cima Tanto pra você Tenho heróis duas roda For pra ajudá-lo Enquanto eu estiver aqui O dragão nunca vai morrer